MÚSICA MÚSICA Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minus.car Meus queridos, hoje temos um vídeo muito bacana É um carro que nem veio para o Brasil Olha que legal, e é da Ford É claro, vocês já viram a foto aí né Alguns devem te estranhar, mas que carro é esse da Ford? É rapaziada, ele não veio para o Brasil Hum, agora eu estou até olhando aqui para ver se consigo achar Eu não, me fugiu agora o ano dele Ih rapaz Aí a gente vai apresentar o longo do vídeo aí Nós vamos estar acompanhando aí, vou falando o ano dele para vocês E se tiver escrito ali né, se não tiver é só se eu parar o vídeo para pesquisar Mas, aliás, se não tiver eu vou deixar até vago para vocês estarem engajando aí no canal e comentar Aí vocês comentam para mim qual é o ano deste carro né, o ano de fabricação Ó, desafio para vocês, procurar né, ver o nome lá, procurar no Google e achar aí É, que ano que ele foi fabricado É um carro muito bacana Aí eu estava reparando a traseira dele Eu falei, meu, essa tampa traseira né, essa porta traseira É, lembra demais do Escort Legal né, a gente vai estar vendo isso aí, acompanhando Bom, vocês vão estar acompanhando junto comigo, vão analisar junto E desde já, obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos né E comentários galera, brigadão mesmo vocês tem ajudado comentando aí Eu tenho conhecido gente nova através dos comentários né Por isso que é importante estar comentando Porque é onde eu identifico, eu consigo ver quem é, quem é quem Até formar amizades, eu tenho amigos aí, eu considero amigos inscritos né Como o Eric, como o Carlos Maurício, como o Ari, como o Gilmar Meu, tem uma galera aí, Danilo Esses daí estão meio sumidos né O Gilmar, ele nunca chegou a comentar né Mas, o Danilo, o Ari, vocês estão meio sumidos rapaziada Eu sei que vocês assistem mas não estão comentando É, e é muito legal galera Ter vocês aí inscritos como amigos né Como participantes aí Desta bela comunidade Então, fique a vontade, comente aí, ajuda o enganamento Dá aquele like, para outras pessoas Estarem conhecendo né, esse canal aí Enfim, nosso trabalho né Se você tem gostado, ajuda a divulgar aí Porque uma andorinha não faz verão Galera, vamos para esse vídeo Fiquem com ele E até o próximo Bom, até o próximo não Porque eu vou me despedir depois no final Então, fiquem com o vídeo Fui Meus queridos Vamos conhecer esta bela miniatura Olha que bacana A frente assim, olhando assim a estrutura né Meio baixinha assim Lembra até um carro japonês né Fala aí Eu acho assim, aparentemente Que esse carro de filme japonês antigo né Acho que lembra um pouquinho Eu posso estar enganado Mas eu acho que Bom galera Este é um Ford Cabre Acho que é isso que fala A pronúncia Acho que é isso Ou Cabre Capre É, acho que é Capre Isso É um Ford Capre É um carro que para mim é novidade né Nunca vi esse carro Claro, também não veio para o Brasil né E ele é da escala 1x24 Olha só que bacana E quem quiser ter uma miniatura diferenciada dessa tá É só olhar aí na descrição abaixo do vídeo Que é da loja Puro Robin Essa bela miniatura E eles estão vendendo lá na loja galera Por 239,99 É Vamos colocar 240 reais né Então Quem quiser adquirir Gostou dessa miniatura diferenciada Basta entrar em contato Olhar aí na descrição abaixo do vídeo Aí ó Onde o dedinho está postando para baixo Vocês vão achar todo o endereço Todos os meios de comunicação da loja Tá bom? Eu já vi aqui o ano que foi fabricado Mas eu não vou citar Eu vou ficar quieto aqui Para ver quem acerta Ou Claro Vai ser difícil acertar o ano real Porque essa miniatura foi baseada né Mas pelo menos Coloca aí ó Ele foi fabricado de período tal a ano tal né Que aí a galera já vai ter essa bela informação E esta miniatura galera Ela é feita pela Burago Olha que legal É bem feitinha viu Eu estava olhando aqui antes de gravar Achei bem feitinha Bora lá Ver esta bela miniatura em detalhes com vocês Ó Dois escapamentos Não sei se dá para Aí ó Dá para observar né Olha que bacana pessoal Vamos colocar um zoom Aí ó Ó 2.8 Um bichinho anda hein Fordão Olha o aerofólio dele Lembra do Monza né Do Monzinha Coupé Coupé não Do Monzinha hatch Ó O que eu estava falando Tá vendo Se você olhar isso aqui ó Não caro o aerofólio Mas lembra muito esse corte né Lembra ó Ó Mas eu acho que lembra bastante o escorte Olha que bacana né Os frisos vermelho e preto As rodinhas que legal Ela abre só as duas portas da frente tá pessoal Mas vamos mexer porque tá lacrado e não é nossa né Deixa eu tirar esse zoom Olha que bacana Relevo aqui no capô Ó Lavador de farol Hum Vai tirando Carrinho era chique Não era só veloz não Simbolão da Ford Ó Ó Injection O que será que é isso? Injeção? Já pensou? Um carro dessa época já com injeção? Olha Porque aqui no Brasil A injeção veio Não, não vou falar nada Senão vocês vão Se eu citar o carro Vocês já vão descobrir o ano Que ano que Que é esse carro Então eu vou ficar quieto Não vai ficar fácil Vocês entenderem né É só ligar um mais um aí Que vocês vão saber Então deixa eu ficar quieto Não vou falar nada não Mas ó Tá avançado hein Muito avançado Pra época dele Se for isso aqui Ia significar injeção Nossa Já com injeção eletrônica Rapaz Os caras não perdiam tempo na época hein Olha só A parte do assoalho dele né Ó Já é bem feitinho Olha lá os dois escapamentos Da saída ali Bacana né Olha lá ó Aburago Ih Rapaziada Lascou Hum Mostrei Sem querer o ano dele Ah agora já era Bom Quem comentou legal né Quem não comentou Estragou tudo É galera 1982 Você já virou Que coisa Eu devia ter olhado a parte de baixo Estrago aí tudo Pronto Já foi revelado Agora também Agora já era Aí ó 1982 Que coisa meu Bom Já era Estragou a A busca aí de vocês Bom Quem pular essa parte não vê legal Quem acompanhar direitinho aí Já descobriu E vocês que descobriram Que ia assistir até o final Não conta pra ninguém gente Fica quieto Porque tem uns dedo duro Que vai lá e marca Até o horário que foi revelado o negócio Aí os segundos tudo Não me passa isso Deixa a galera caçar e descobrir aí Pra nós estarmos Engajando aí Por favor meus queridos Galera é isso aí Ficam com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fuuu Tchau 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 Tchau